Fala essa galera trazendo a novidade aí do canal aí do tiozão game aí disponibilizou aí pra gente aí o o flash aí o flash azul né se eu não me engano acho que é essa aí o flash azul então show de bola aí o flashão aí é que eu tenho um flash a 7 eu tô mais acostumado a falar de flash a 7 lá esse é o flash azul faz parte aí do canal lá do tiozão game aí vocês sigam lá o tiozão game disponibilizou aí pra gente então aqui na cabine tem um cromado e o normal né agora essa nova atualização disponibilizaram aí o cromado tanto nesse quanto no outro que é pago isso é frio aí pra galera tem um rebaixado aí ainda não testei não eu sou fã de rebaixado deixa ele rebaixado aí cada um tem seus gostos né motozão aí deixar o que já tá nele mesmo transmissão 5 ou 6 velocidades que eu vou deixar essa mesma painelzão aí no scanner top e skins tem pouca tem a do mapa ea com certeza ele é aquele flash que tem lá no mapa ea e skins normais tem essas daí de cores só tem cores então só tem a skin aí do tem a skin ele vem com skin edit pra quem quiser fazer skin vou mandar fazer show de bola tem a do a única skin que vem é do flash essa do mapa aí né o mapa é a então deixa a da cometa skin da cometa e modificação vem só passageiros e rodas aí a roda fica gosto de cada um né deixa aí diferente a roda que é do bus do autotec tem essa aí do strike aí se a galera quiser baixar aí tem vários modelos aí do strike aí muito top também vou usar uma do autotec aí cromada aí isso aqui vai diferenciar na frente vou usar a calota pra combinar com o antigão aí gps modificação só né tá muito top o busão aí então vamos testar o bichão vamos lá ver o som 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 o som ó ó ó ó ó ó ó ó ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aaaaaaaaaaaaaaah Vamos ali, vamos ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.